Música Foi realizado mais um passeio ciclístico de Poços a Santa Rita de Caldas. Essa foi a quinta edição do evento que reuniu mais de 600 participantes. Além da aventura, do exercício físico e da fé, o evento teve solidariedade com a arrecadação de alimentos que foram doados para a PAE. Uma loja de som automotivo na rua Marechal Deodoro, no centro de Poços, ficou completamente destruída após o incêndio. Imagens feitas por celular mostram que houve um curto circuito do lado de fora do estabelecimento. Um carro e duas motos que estavam no local foram retirados. Mesmo assim, o dono estima que teve o prejuízo de quase 2 bilhões de reais e ele não tinha seguro. Só na reforma da loja eu gastei mais de 150 mil reais, que foi móveis novos. Troquei tudo que tinha que trocar, a loja estava perfeita, estava linda, mas tudo tem um propósito, né? Deus sabe o que faz. Nesta semana o prefeito Sérgio Azevedo anunciou que Poços teria voos regulares para Belo Horizonte a partir de sexta-feira. A cidade foi incluída na terceira etapa do programa Voe Minas. O voo inaugural foi realizado com a presença em Poços do secretário de Estado de Governo, Odair Cunha. Já atendemos Varginha, Puzo Alegre, atendemos Manhuaçu, atendemos Teoflotone, de forma que em outras regiões do Estado. Com certeza incluir Poços de Caldas é uma tarefa importante para nós consolidarmos a aviação regional em Minas Gerais. Muitos pacientes reclamaram nesta semana da demora no atendimento da UPA. Em um dia o pediatra ficou doente e não teve como trabalhar. Isso fez com que as pessoas ficassem horas na fila. Eu chego aqui e está um caos desse. A minha febre já foi, já passou, já está voltando. E eu até agora não fui atendida. As placas de sinalização que alertam sobre a proibição de passagem de veículos pesados pelo centro da cidade precisam ser melhoradas. Algumas delas estão com muito mato alto na frente. A situação do presídio é sempre uma preocupação. São vários os problemas. Superlotação, celas pequenas e toda a infraestrutura muito precária. Segundo a Comissão de Direitos Humanos da OAB em Poços, algo precisa ser feito com urgência. Não há recurso financeiro vindo do Estado para cá. Existe sim, paralelo ao Estado, tentativas de melhorias na estrutura do presídio, bem como para cumprir com a execução penal, com a lei de execução penal, no que tange à reeducação dos presos. Isso é paralelo ao Estado. Nessa semana, o estudante Pedro Henrique Araújo Souza, de 23 anos, foi baleado na perna pelo chefe da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal em Poços, inspetor Vanderlei Rezende. Em nota, a BRF alega que o policial estava fora do horário de serviço e agiu em legítima defesa. O rapaz baleado está internado no Hospital Poços de Caldas e não teve como dar a versão dele sobre os fatos. As imagens de circuito de segurança vão ajudar a esclarecer os fatos. Segundo o policial que se envolveu na ocorrência, ele era o condutor de um veículo que estava transitando pela Avenida, pela Rua Junqueiras. E na frente tinha o condutor do veículo Renault, que estava acelerando e freando bruscamente, colocando em risco os pedestres. O secretário de Saúde, Carlos Mosconi, informou que o contrato do programa Mais Médicos com Poços acabou e até agora não foi renovado. Dois médicos cubanos já foram embora e outros oito devem ir até agosto. A situação dos pontos turísticos da cidade é sempre alvo de reclamações. A maioria desses espaços apresenta estado de degradação e abandono. Para tentar resolver esse problema, a prefeitura decidiu que irá terceirizar ou arrendar esses locais. Isso é um formato muito tradicional, isso é muito feito não só no Brasil como no mundo inteiro. Hoje dificilmente as prefeituras conseguem trazer algo novo para os pontos turísticos, arcando isso do próprio financeiro da prefeitura.